Teve outra condenação relacionada aqui à nossa região, né, Miguel? O pedreiro Dinai Alves Gomes foi condenado a 36 anos e 10 meses de prisão pela morte de três brasileiras em Portugal. Duas das três vítimas eram da cidade de Campanário. A ação criminosa foi em 2016. Você vai repercutir isso pra gente aqui, né, Miguel? Pois bem, Nico, os corpos das três mulheres foram descobertos em agosto, mas as autoridades informaram que elas estavam desaparecidas desde janeiro daquele ano. E tratam-se de Lidiana Neves Santana, de 16 anos, e Michele Santana Ferreira, de 28 anos. Essas duas eram irmãs e eram da cidade de Campanário. Já a terceira vítima é Taylane Mila Mendes Dias, de 21 anos, que morava na cidade de Nova Venécia, no estado do Espírito Santo, que era de Nova Venécia, no estado do Espírito Santo. Pois bem, os corpos foram descobertos em uma fossa séptica, em um hotel para cães e gatos em Cascais. Isso foi em agosto de 2016. Porém, em setembro daquele mesmo ano, a Polícia Federal prendeu o suspeito de matar e ocultar os corpos dessas três brasileiras. O homem foi preso na cidade de Belo Horizonte. Dinai era namorado de Michele. E, de acordo com as investigações, de acordo com as autoridades, a mulher estava grávida dele. Então, em janeiro de 2017, alguns meses após o crime, a APF, que a Polícia Federal, o indiciou por três homicídios qualificados, roubo, tripla ocultação de cadáver e invasão de dispositivos informáticos. No julgamento, no Tribunal do Júri, o Ministério Público Federal defendeu a condenação do réu pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e roubo. Portanto, o pedreiro Dinai Alves Gomes foi condenado a 36 anos e 10 meses de prisão pela morte dessas três brasileiras em Portugal. Nico? Obrigado, Miguel. Me lembro desse episódio, né? Na época, eu trabalhava aqui, Cidade Alerta. Muito marcante esse caso aí.